vamos lá elite de 405 tem munição aqui a 223 aqui tem sete munições eu tinha comprado bala então vamos ajustar essa munição e o coach 45 chamarizes do bichano urina também redutor de cheiro e camuflagem da reserva tá bom o giovanni tá ouvindo eles alguém fala alguma coisa aí só para confirmar a favor oi ó aí ó rivas falando aí giovanni desculpa eu ele não tinha verificado isso na live anterior lá no tô fazendo uns ajuste aqui ainda tem muita coisa e colocar de novo os inscritos ali em cima tal mas isso requer um tempo dramado, tá doido, então vamos aqui, cacau pé a correr aqui, vamos ver se a gente encontra pistas dos bichanos, eu gosto sempre de seguir a região da borda nessa essa área aqui ó, seguir a borda até perto da lagoa depois nós volta confere ali embaixo no furo aqui assim a gente encontra alguma atividade dos bichanos aí, chamou o aliquilador, ele chamou rapaz, olha, olha que sem vergonha, vou marcar um ponto de referência só pra traçar ali o norte, tá mais pra esquerda, tá mais pra cá ó, eu marquei nessa brecha, 140 metros pra gente pega esses que tem vergonha, então, tome o chão mariz, tome a urina, tome o redutor de cheiro e vamos esperar o bichano tá pro ursinho, o ursinho tirou sorte grande, ele é pequeno, uma cor de 25 a 27 só não quer dizer que o caçador de f3 é matou um não-típico ainda albino um não-típico albino é isso aí, tá certo, parabéns aí a sorte vem vou deixar esse canto aqui que eu atirei agora vou seguir da casa um pouco mais por causa disso a corriba está de um lado, eu vou mais pelo limite aqui deve desenrolar alguma coisa aqui 2.600 metros, um bichano abatido, precisamos abater mais um, mais um pelo menos aí a gente pula pra redfeater ali pra pegar o calda branca se a gente não pegar dentro de uma hora mais vungar aí vocês abrem lá derruba a missão final dos calda branca o companheiro trash talk aí, ativa essas missões do calda branca cara, é um pack de missão bem interessante pra se fazer bem fácil na verdade e que era o companheiro que estava com a missão do alce lá abatido da torre aí quem disse que não há gatos no mapa, companheiro aniquilador quem disse que não há gatos no mapa por essas bandas, o bichano chamou pedido a égua 8 minutos de redutor de cheiro ainda não sei quanto tempo de redutor ele está uns 80 metros naquela subida depois dessas árvores sem chance, seria muito cagado avistar aquele bicho lá naquele mas um Ryzen 7, bacaninha né? dá pra rodar cara, pelas análises que eu estava fazendo ele está muito, muito batendo de frente com o i7 cara de oitava geração o Ryzen realmente está muito legal eu tenho o FX e já é um processador muito bacana é que eu faço nas lives aqui nas resoluções ah esse que tu tem um FX ainda? é o FX não, o FX 8300 e esse bicho aguenta aqui mesmo que eu estou rodando com um jogo normal tá 60%, 70% de CPU isso que eu estou transmitindo imagina quanto e ele é atrás do Ryzen 7 ainda né? o Ryzen 7 é a última geração aí né? a geração da porra cara, o FX está taparrudo assim? estou falando, esses processadores são esses dias eu estressei esse processador 8 horas, deu quase 8 horas deu umas 7,50 e alguma coisa ali eu jogando e rendenizando um vídeo rendenizei 140 GB do vídeo só para ver o que que esse bicho aguentava eu não estava transmitindo, não estava em live ele trabalhou quase 8 horas aqui na linha do processador sempre acima dos 90% de uso 95, 98 ó pá lógico que eu tenho um Culebon né? ele não subiu as temperaturas e não interferia no jogo lembrando, eu não estava né? fazendo tudo isso gravando também e lembrando, eu tenho dois HD também né? eu tenho um eu tenho um SSD e o arquivo que eu estava rendenizando estava no HD e rendenizando para o SSD ó ferro ó pá, dali eu mandei 16 de 2600 MHz? não, não a minha DDR3 de carai esse processador é morto de 2300 dá para jogar a DDR3? não, de 2300 não é é de 1600 1600 é 1600? ah tá DDR3 ela não é de de 1133 não? eu vou comprar as peças né? eu vou eu já tenho uma parte eu tenho a fonte e tenho a placa de vídeo já estou até utilizando nesse aqui aí quando for no agora no dia 20 eu vou salvo em uma grana vou comprar aquele gabinete da QMF do Rampy ele tem ele vem com três fãs né? na frente aí tem no teto tem suporte para colocar o waterfool né? aquele de 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 radiador né? com dois fãs jogando para cima atrás tem a opção de colocar um fã de 120 ou 140mm para puxar o ar para fora né? não precisa disso nada disso aí cabra isso aí tudo é frescura entendeu? é para aceitar pô o que que tu precisa é refrigerar o a CPU né? refrigerar o núcleo do processador o HD né? não o núcleo o processador que precisa refrigerar então aham para isso tu põe um bom cooler nele usa um cooler ht aí da da cooler master mesmo vai pagar aí uns 160 contas aí ou menos numa promoção e ele vai te atender com tudo isso aí sem nada desse negócio aí e não vai ter problema de água vazando desse bicho por favor água? é é líquido entendeu? ah tá entendeu? porque quando saiu o alter cooler era uma salvação quando eles passam de de um ano ali ou dois anos começa a vazar e o cabapá lá cê vai eu sei é bonitinho é legal se dizer é eu tenho um alter cooler mas na verdade o que tu tá falando aí? cara tá aí na sessão de tecnologia do nosso discórdia só chegar jo é tecnologia pesquisa nele direto do cabo modelo ó é um cooler universal grandão é os que eu uso nos AMD aqui para poder fazer essas brincadeiras com ele ele nem reclama ele tem dois fãs um do lado a todo né? olha o gato correndo ali ó olha o gato olha o gato olha o gato olha o gato para filho do ego para de lasgar a pedra eu não consigo mostrar olha ele aqui ó cadê o desgraçado gato? aqui, aqui, aqui eu só preciso que tu... 35 a 45 ah esse é um dos maiores marcou de 9 a 12 vamos ver se vem um gatinho de 40 kg galera uai vai que da tocha vamos ver se tem um gatinho o Everson bem vindo o tio Gragas tá conosco também rapaz olha o bichando aí ó um bichando marcando até 45 kg vamos ver se vem um de 40 kg eita porra haha moleque ah gato desgraçado de grande mano cara eu vou fazer um comentário para vocês eu vou fazer um comentário para vocês eu vou olhar cara mano do céu vocês sabem o peso máximo desse gato? vocês sabem? não a score dele não é pelo peso mas o peso tem grande influência cara esse gato só vai até 45 kg sabe quanto que deu esse gato aqui? sim ele deu 44.7 é o maior gato de que o Elite tem notícia tá bom? é é o maior gato que o Elite tem notícia até hoje ele deu 11.525 quanto que deu teu gato Elite? deu 11.525 isso aqui é top rank galera é rank 2 tá empatado com o rank 1 olha só olha só galera tá louco não o cabra é bruto o rank 1 o 2 e o 3 é 11.525 tá vendo? tá vendo? eu vou ficar no rank 1 na posição 4 né? porque é a mesma pontuação do rank 1 só que é a pontuação geral cara é muito grande esse gato lembra que eu falei para vocês ó é um gato que marcou aqui até 12 de score e marcou de 35 a 45 kg na focalização cara é um animal enorme aí cara valeu tô até olhando aqui ele tá dando sorte não cara a gente caça pelos grandes mas você sabe que eu tinha dito pra vocês que há dias que eu não pegava olha a grana que esse gato deu cara quase 200 de grana não eu nem vi aqui eu já confirmo com a galera ali no enter mas só para a galera ter ideia cara é olha o tamanho desse gato né cara eu falei para os meninos que vem um gato de 40 kg porque durante o evento que a gente fez o mês passado no no canal evento lá da do Fórum BR eu caçei os gatos né tô caçando esses bichos abati alguns mas nenhum deu 40 kg cara o maior que eu abati deu 39 e uns quebrados e aí agora esse bichão chamou né falei para vocês eu caço gatos nessa região tá aí o abate para vocês ó tá de fazer uma graça aqui para esse bicho vamos atualizar aqui a página aí ó parabéns cara valeu dou parabéns é para vocês porque né a gente tem obrigação de abater mas é uma alegria poder trazer um bicho desses aí é para a comunidade cara ontem ontem tive a sorte de pegar aquele canguru mas o que que esse filho da égua não sobe fala para mim relaxa eu consigo posicionar o cara mas ele tá muito mal posicionado eu não consigo fazer umas fotos legal com esse bicho tem paciência que tá mexendo muito eu gosto mesmo do abate mas tá aí ó o bicho dando para você lindo gato calma aí eu quero ajeitar para mostrar a cara do bicho e é todo dia volta rapaz mano é mais mais um animal aí legal aí que a galera traz aqui aqui era isso que eu queria trazer a cabeça do agora eu quero achar uma posição acaba mostrar bem a nossa querida 223 tá bom vai simples assim galera simples assim para vocês aí então como eu tava dizendo é uma alegria trazer um animal desses aí para vocês aí é lógico que um desses precisa ser taxidermizado considerações aniquilador considerações desse nosso bichano mais um top rank aí para a comunidade BR minhas considerações é parabéns companheiro entendeu o cabo que caça os resultados aí né é